Alô, Prefeitura! Entenderam, né? 18 de setembro, junho, julho, agosto, setembro. Estão nos enrolando a esse tempo todo. Mas pior não é nos enrolar. A gente tem saúde, a gente trabalha. Pior é enrolar esses velhinhos. O que vocês estão pensando da vida na Prefeitura de Porto Alegre? A gente já convive com os buracos da cidade, com a desorganização da cidade, todo dia. Isso é uma situação que a gente não consegue conviver. Agora, esses velhinhos, esses idosos, eles não têm mais tempo na vida para serem enrolados. Então, Prefeito Marquesan, o senhor ouviu bem, né? O senhor recebe a escuta do SBT. O senhor ouviu bem, né? 18 de setembro, para de enrolar. Deve a um ano. Paga, chega da desculpa de, olha, não temos dinheiro. O senhor foi eleito com promessas de resolver todos os problemas. Esse é um problema real, da vida real, de pessoas que estão, nesse momento, dependendo da ação pública. E vocês estão lavando as mãos na Prefeitura de Porto Alegre há quatro meses. Ou, melhor dizendo, há um ano. E essas pessoas estão sofrendo. 18 de setembro. Ou a Prefeitura vai pegar e vai continuar jogando com a barriga esse assunto. Que vergonha, rapaz.